Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e está começando mais um episódio do Fé e Crenças. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre as doze tribos de Israel. Aquelas tribos que são formadas pelos doze filhos de Israel, que na verdade se chamava Jacó, mas teve seu nome mudado pelo Senhor. Israel era o filho de Isaac, o jovem que Deus usou para testar a fé de seu pai Abraão, pedindo que ele sacrificasse o único filho que teve com Sara, que já tinha uma idade avançada para ter filhos. Então, para entender quais são essas tribos, vamos conversar sobre a origem delas. A origem das doze tribos começa lá com Abraão, um profeta muito justo e obediente que sempre procurou fazer a vontade do Senhor. Abraão era casado com Sara e o Senhor prometeu que a semente deles encheria a terra. Eles tiveram muitas dificuldades para ter filhos, mas o Senhor cumpriu sua promessa e mesmo na velhice, Sara engravidou e deu à luz a Isaac. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, vai lembrar do resto dessa história. O Senhor testou a fé e a obediência de Abraão, pedindo que ele sacrificasse Isaac. Mas no final deu tudo certo. Abraão foi fiel até o último minuto e o menino sobreviveu. Então Isaac casou com Rebeca e eles tiveram filhos gênios, Isaú, o primogênito e Jacó. Isaú era um caçador, já Jacó era um homem mais do campo. Um dia depois que Isaú chegou cansado da caça, Jacó ofereceu um guisado para o irmão em troca de sua primogenitura e Isaú aceitou. Mas isso não dava para ele o direito de receber essa bênção. A responsabilidade de dar a bênção era de Isaac e ele pretendia dar para Isaú. Mas Rebeca teve uma revelação de que Jacó deveria ser o filho com a primogenitura. Daí ela deu um jeitinho de fazer com que Jacó recebesse a primogenitura. Essa era a vontade do Senhor e ele queria que Jacó recebesse a bênção. Porque mesmo depois que Isaac soube que era Jacó e não Isaú, ele disse, abençoei-o sim e ele será bendito. Isaú ficou bravo e queria até matar o irmão. Então Jacó foi para Canaã procurar uma companheira para se casar dentro do convênio. Então ele conheceu e se apaixonou por Raquel. Trabalhou sete anos por ela. Labão, o pai de Raquel, deu Lia, sua filha mais velha para ele casar. Daí ele trabalhou mais sete anos e só então se casou com quem ele realmente amava. Nossa, mas a vida amorosa desse rapaz era complicada, viu? Raquel e Lia queriam dar logo filhos homens para Jacó e entraram em uma disputa para mostrar quem era melhor. Nessa Raquel, que não podia ter filhos, deu logo sua serva Bila para ele em casamento. Lia também não ficou para trás e deu sua serva Zilpa também em casamento para Jacó. Acabou que Jacó teve doze filhos e uma filha. Uff, agora sim chegamos nas doze tribos. Lia e Jacó geraram Rubem, Simão, Levi, Judá, Isaacar, Zebulon e Dina, a única filha mulher de Jacó. De Bila nasceram Dan e Naftali. De Zilpa, Gade e Assé e Raquel deu a luz a José e a Benjamim. Com o tempo, cada um dos doze filhos de Jacó formaram suas famílias e dali saíram todos os descendentes israelitas. No nosso próximo encontro, vamos conversar sobre cada uma dessas tribos e tudo o que sabemos sobre elas. E aí, ficaram curiosos? Então já clique em gostei, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder o nosso próximo episódio. Comenta aqui embaixo o que você sabe sobre as doze tribos e as suas dúvidas que vamos responder todas. Vejo você no próximo episódio e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri